E para você que acompanha o programa TV Churrasco, pelo nosso canal no YouTube, tem receita deliciosa, né Edu? Hoje é um espetinho de Sassami com manga. Então, você gostou da sugestão, dê o seu joinha para essa receita. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, compartilhe com os amigos. E uma vez que você se inscreveu, aciona aí o sininho que está na tela aí. Aí vem o alerta que tem receita nova no pedaço. Fica fácil assim, né? Com certeza. Olhou a receita e falou, é daquelas que eu adoro. E já aproveita e compartilhe. Com certeza. Gente, fica com a gente que o TV Churrasco está no ar. Bom, Valtão, vamos começar a temperar aqui. Uai, o que você quer que eu ajude? Por favor, o sal. Vamos lá. É, aí ele vai absorver bem. É, eu vou de pimenta, né? Isso, tá? O sal do gel ali. Aí, pronto! Agora o limão. É, nós estamos utilizando o limão Taiti, tá? Mas também fica delicioso se ele for utilizar o limão siciliano ou até mesmo o galego, né? Será a lecrim agora, Edu? Bom, Valtão, só um minutinho, por favor. Eu estava mexendo aqui e eu tinha separado um pedaço do sassami inteiro. E acabou ficando. Então, para explicar, que nós fizemos ele mais ou menos em três pedaços. Só um detalhe, né, Edu? Só uma informação. Quando você falar em sassami, não é uma parte nova do frango, não, tá? É que quando você fala do peito, na hora, na própria vírgula, quando vai fazer o abate, o peito, ele vem de uma forma inteira e tem alguns cortes do peito que ele solta pedaços menores, que é na parte lateral dele. Então, este é chamado sassami, tá? E às vezes você está vendo no mercado sassami e fala, não vou comprar porque eu não conheço. Pode comprar que é o peito. É, o pedaço do peito, Guilherme. Agora faça o lecrim, por favor. Bom, o lecrim, ele vem dessa forma, né, gente? Tá, ó, você pode também utilizar o desidratado, né, Edu? Se for mais prático, né? Agora é contigo aí. Bom, Edu, acho que é melhor aproveitar o trabalho aí e já colocar o... O orégano. O orégano. Isso. Pera aí, vamos dar uma viradinha aqui. E o orégano vai bem em tudo, né, Edu? Com certeza. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que não gostam do orégano, pouquíssimas. Porque realmente ele dá um sabor, né? Você vai fazer uma batata, ele fica gostoso. Se for colocar na pizza, no molho, no macarrão, enfim, né? Bom, aqui nós já adicionamos todos os temperos, agora nós vamos deixar descansar por uns 10, 15 minutos. E já voltamos. Porque essa receita é deliciosa, não perca. Vamos começar aqui. Então, ó, o espeto, começar o frango. Pimentão. E... Um pedaço de manga. Bom, Valtão, lembrando aos amigos que aqui nós não temperamos o pimentão, porque ele junto com as caras, ele vai absorver o necessário. Que nada impede também, né? Se quiser temperar, sem problema. E a manga, como ela é doce, é melhor não temperar. E aqui também, não deixar espaço, porque senão queima o palito no meio. Bom, Valtão, agora levar para a churrasqueira. Prático, né, Edu? Prático, lembrando aos amigos de casa, que nós temos que colocar os espetos aqui na borda, exatamente para não queimar. O palito, né? É, o palito. Lembrando que também nós estamos trabalhando com fogo brando, em torno de 20 a 30 minutos estará pronto. E já voltamos. Bom, Valtão, é com você, hein? Já está prontíssimo. Rapaz! Olha que coisa linda, hein? Valtão, agora é a hora mais gostosa, hein? Com certeza, né, Valtão? Vamos lá? Vamos aqui pela ponta. Vamos lá. Viva! 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 Quem nos visitou da cidade de Várzea Paulista, pelo Cláudio. Cláudio, um grande abraço para você, obrigado pela visita. E também um grande abraço para os amigos das cidades de Paulínia e Cesário Lange. Tá. Gente, aquele abraço, hein, tá? E nós estamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Muita, mas muita paz. Muita, mas muita luz. Fiquem com Deus. Viva! 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 Viva!